Sailor, cê bebe meu fó Sailor, cê bebe meu fó Posto e roua fama, galoriza Ropa é só cê culhoro Amém Amém A gente sabe que você escolheria a minha … a gente sabe queاس Facto Don't you laugh No acho que não sei childcare Será bovez não é lo faço Será bovez não é lo faço Mão se sabe o melhor Mão ali deus tortам E tênis, Onde éam Surpreender c ratão Membo não é óbre deus ья depthsiforme E você não agrada o seu cérebro. Você vê como minha mãe, eu acho que eu sou o seu coração. Eu não sei o seu coração, eu não sei o seu coração. Eu não posso seguir com ele. Eu sou meu amigo, eu não fico sem nada. Eu sou meu amigo, eu não fico sem nada. Me sei chamam já o manda O meu pai é chamam já o manda O que nem sei? Não é um solomá-o O que nem sei? Que eu escolho neste dia e melhor Me duem esses moradores Tu te в another, tu te em mafo Tu te em mafo Tu te em mafo Me sei chamam já o manda O meu pai é chamam já o manda E não é mais�o, mas não é mais mau Chega, deixa ele melhorar Não é mais chão, só logo de filmé Gacakos e chão, se verão Se verão, se verão, se verão, se verão Se verão, se verão, se verão Eucases, euands direitas, eu não me sigo E eu consigo dar uma alônia Se eu não me descraquei, eu sei Eu息o, eu vou sair Eu sei, eu quero dar uma alônia É só se assiste É só Tchau, tchau.